Aí iniciou 3x da 9 Ô louco, Vulcano Pro véi Mas já? Ô Matheus Eu sou o sniper Sai, sai, sai Por que véi? Sai, sai, que os caras ainda não sabem jogar não Sai É os bots Do Volcano Eles fogem né Só no cu né Não xinga não véi Tô gravando Ah, tem passado com esses bosta Na moral Eu tô gravando, deixa eles Tá bem de snap Meu Deus André Pro Ai Ai Gravando tá a 30 de FPS, seu louco Tá sendo 30, 20 Tá oscilando Vamo no meu Meu não vai Demora pra carregar hein Matheus Ok, nossos satélites detectaram um alto nível de atividade no setor HV6 Doar de um algum bom Matheus Oi Vai dar crítico A OU Abriu o bot Afsincu, afsincu, afsincu Eles abriu o bot aqui Queva em mim Não é, eles abriu o bot aqui Ah Não, vou afsincu Ah, meu Deus do céu, velho. Matar, velho. Fala um pouco, cê da puta. Já morreu. Matar a mãe, seu povo. Que desgraça. Palhaço sem skill da povo, vai matar a mãe. Pô, não xinga não, velho. Tô gravando. Faça a raiva com esses bosta que é matando os outros. Foda-se, esses bots. Vou jogar aqui pra matar os outros. Dá raiva disso. Perfurante. Normal. Ah, velho. Ih. Ah, velho. Ajuda aí, galera. Ajuda, porra. Só tem nós dois, velho. Ah, que graça, galera. Olha. Ah, vai ajudar ou não vai? Vai ficar brincando. Abre volta, abre volta. Abre volta no cara aí. Eu tô gravando. Não vai ajudar. Não dá. Não é possível. Jogar dois ou menos. Eu tô com o Lucas aqui. Não dá pra jogar. Oi? Eu jogo com o Lucas aqui. Eu jogo com o Lucas. Eu não sei que pílula. Eles falem aqui, mas a segurança aqui é mais apertada que a de oberon. Abre volta aí, porque não acho que dá. Não dá pra abrir. Já tentei. É. Aperta cá, aperta cá. Pronto. A gente chegou. Pera aí. Nós dois não consegue, você tá ligado? Tá pro. Já era, já era. Não vou gastar mais moeda. Tá tudo padrão, cara. Tá tudo padrão. Por isso que eu falei, vamos normal, vamos normal. É uma meia coisa, pô. Mas só que o colete no normal. Não diminui tão rápido, nem aqui. Tá tudo padrão. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí Agora é para você, cara E aí 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 Tá me acertando aí o carro do lado. A bala da pistola acabou. Fala 12 na máquina, na máquina. Fica na máquina. Fica na máquina. Doido, minha munição acabou de 12 também. Putz, você tem que se matar. Marcelo, você morreu daqui? Agora nem esse round? Tenho 26. Marcelo usou já o round? Nesse round eu usei. Não, se eu morrer já era. Já era, acabou a munição. Agora você não usou, né? É, não cabe, se eu morrer aqui. Também resta não, tá? Ai, mata! Já usei ela assim, carai, pô. É, 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 é. Eu tento você... É, mas não pode se morrer já era. Obrigado. Eu não sei, cara. Já usou, com certeza? Eu tenho granada. Atenção. Não, não, não. Ela desviou de todas. Mas já usou? Bora na faca contra ele, é o jeito. Não dá. Não dá. Não dá. Já era. Ó, me amos ele. Hã? Parece que foi um pouco. Esse cara fodeu o time, na moral, sério. Ah, pro de novo, ateu. É fácil passar mais o time, cara. Não dá, só tá nós dois, cara. Só tá nós dois. Não tem como passar dois, só. Não é possível. Eu vi, mas é que esses caras não tem como passar não, doido. Esses caras são um vídeo, na moral. Não vai ter como passar aqui. Não vai ter como passar aqui. Vamos para anubis mesmo. Ah, eu vou dar um corte aqui que eu vou levar para anubis. Matheus? Oi. Vou dar um corte aqui que não vai para anubis. Quarta-feira. Hoje é quinta-feira e você está tirando minha parte. Ou playboy. Você está... Aí você está zoando. É, hoje é quarta-feira. Em plena quarta-feira o gravador bugou. Não, não bugou não. Vamos ver se os caras são fiel. Vamos ver se eles se inscrevem mesmo. Maravilha. Maravilha. Acho que o cara vai se inscrever depois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera, vamos lá, galera. Pega a M16 e vai. Arma de cash, bora. Vamos entrar aqui na... Vamos entrar na casa aqui e vai. A sua missão é eliminar o maior número de forças odysseys que puder. Pô, velho. Pô, velho, que não tem saída não. Me prendi. Vem cá, vem cá, né, porra? Eu me perdi, velho. Fui entrar ali na casinha, cadê? Aí, joga a granada aí. Ela não sabe nem pra onde que é pra ir, doido. Será que eu sei, pô? Doido, tem o Speck olhando pra mim, doido. Pensa bem, não vem. Tô precisando de vinho. Nossa. 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 Morri, morri, galera. Morri. Por favor, mata esse Speck aí, doido. Tem que matar, tem que matar. Matar aqui de boa, moço. Sentou. Inimigo neutralizado. Munição, saúde e proteção restaurada. Companheiros ressuscitados. Artilheiro blindado à frente. Eliminio. Se inscreva. Não tem o tempo. Sim. Descubre. O artilheiro blindado é vulnerável pelas costas. O time não ajuda, morre também. É o time ruim na porra. Tente flanquear e atacar por trás. O artilheiro blindado é vulnerável pelas costas. O artilheiro blindado é vulnerável pelas costas. Rescrito de reparos aqui. Preciso de um médico aqui. Descerto. Acesse o bloco de energia nas costas do atilheiro. Vá até o helicóptero para extração. Vá até o helicóptero para extração. Vá até a lama. Vá até a lama... Não tem problema, hein? O que aconteceu? Você queria ficar de fora! Que lugar você está saindo? Que lugar você estiver agora... Sem querer eu tenho que ganhar em você. Vá até a hora. Um doido. Um doido. Um doido. Ah, vamos Queria estar com a minha Snipe Com a minha M40 aqui Quem é que morreu? O Kinyong morreu O Kinyong morreu Estão chegando Fique onde está e deixe sobreviver O reforço está a caminho O Kinyong morreu Tomara ele Caralho, bag Alguém me protege junto comigo aqui, Matheus Tem como vir aqui Atenção equipe Eles estão perto Fique onde está e deixe sobreviver O reforço está a caminho Pular não Não O Kinyong morreu O Kinyong morreu Pronto Droga, eu caio aqui embaixo Não é bem ter caído aqui embaixo não Que droga O Kinyong morreu 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 Serviço Os Kinyong morreu Ol Hmmm Kinyong morreu Tem um perfurante Um cavalo Tem o F toute Oh, dá pé aqui que eu caí, velho. Valeu. E por favor. E aí 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 Eu tô com dor no pescoço, que doido, tô dando cãibra no pescoço. Olha o cara lá em cima. Oh, headshot varado. Oh, headshot, oh, matei o cara que tava aí pra galera. Ai não, ai matei, oh louco, roubaram minha kill. Oh, headshot, oh, headshot. Oh, headshot. Oh, headshot. Oh, headshot. O headshot voltou a jogar Warface. Warface, Warface, sei lá o jogo brasileiro. É o melhor jogo de tiro pra PC. Esquadrão hostil em raio de combate. Proteja sua posição. Um helicóptero de apoio está a caminho. Obos, ambos, ambos lados não são... Inimigo neutralizado! Mas eu quero que a munição Eu quero que a munição Certo! Eu comi a munição Seja quem A munição Eu pego em minas Eu não tenho munição Eu tenho munição Eu tenho munição Já era, vamos! Mano! Munição, saúde e proteção restaurada. Companheiros ressuscitados. Esquadrão hostil em raio de combate. Inimigo abatido! Inimigo abatido! Ambos lados, Atuvi! Agora vem pesado. Opa! Perfurante! Opa! 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 Bora caramba! Preciso de um pé! Vamos lá! Deixa o lado! Opa! Você caiu tio! Agora preparo o helicóptero! Opa! 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 É nóis! Fui! Opa! 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 Opa!